E aí o início foi basicamente isso, mano. Foi com um cara chamado Fábio Diniz, que é muito amigo meu. É um cantor lá da próxima minha terra, né? Ele canta piseiro. Foi ele que me deu a mão, aí a galera me levava pra cima do palco, depois a raiz saia rodada. Gabriel Diniz, muito meu amigo, infelizmente se foi. E foi o primeiro cara que me colocou em cima do palco, né? Aí o resto da história tá lá no meu Instagram como testemunho, não gosto nem de lembrar. Porque eu subia em palco, bebia, virava litro. Em que momento ali da sua carreira estagnou ali? Você falou, meu, isso aqui não é pra mim. Tô sentindo uma falta de Deus aqui no negócio. Mano, então, tudo começou quando eu conheci uma pessoa muito especial na minha vida. E aí eu me apaixonei por essa pessoa, né? E essa pessoa, ela era apaixonada por Jesus. E aí ela começou a me conectar com ele, né? Te apresentou o caminho. Me apresentou o caminho. E aí eu passei a... Essas coisas no mundo que eu fazia, que eu falava de ir pra festa, passei a ficar com uma pessoa só, fixa. Nunca tinha acontecido isso comigo, cara. Tô mudado mesmo. Nunca tinha acontecido isso comigo, então mudei realmente assim, primeiro por ela, né? Então, tipo assim... Antes de contar isso, eu quero contar pela... Não tem como falar de mim sem falar de Jesus, né? Eu tava lendo a Bíblia esses dias e eu lembrei muito disso aqui, que eu vou falar agora. Quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, né? É em uma festa de casamento. As bodas de Canadá da Galiléia. Sim. E aí o que é que acontece? Quem tem o protagonismo social pra estar naquele evento, pra estar naquele casamento é Maria, a mãe de Jesus. Jesus só vai pro casamento porque Maria vai. Maria é convidada porque pra sociedade Jesus ainda não tinha se apresentado como salvador, né? Como Messias. E aí, pra sociedade ele era apenas um trintão, né? Um solteirão de trinta anos. E Maria vai pra esse casamento e porque Maria vai, Jesus vai. Entende? E Jesus realiza o milagre. E ele só vai por conta de Maria. Então, tipo assim... Tem ambientes que eu vou chegar, que você vai chegar, que as pessoas vão conhecer você. Mas quando você for pra esse ambiente, adivinha quem você vai levar com você? Jesus. E foi justamente o que aconteceu. Eu me aproximei dela, me apaixonei por ela. E me apaixonei por quem tava com ela. A presença. Forte. O milagre. Entende? Então, através dela, eu comecei a me aproximar de Jesus, né? E aí, até que com seis meses, mais ou menos, acho que foi isso mesmo. Ela veio a falecer. Caraca. É. Faleceu ela e a irmã dela, a minha cunhada. Foi um acidente de moto. E aí, ela faleceu. E ali, naquele momento, eu comecei a me revoltar com Deus, né? Me revoltei com Deus total. Me perguntei se Deus realmente existia, né? Quem nunca? E hoje eu acredito mais na existência de Deus do que nesse chão que eu tô pisando aqui. Porque hoje eu tenho intimidade com ele, hoje eu converso com ele. Hoje ele fala diretamente comigo, sem precisar usar intermediários pra isso. E quando aconteceu isso, eu tive depressão, aquele negócio todo, né? Vontade de me matar. E um dia na pandemia, só pra encurtar um pouco a história. Um dia na pandemia, eu liguei uma live do cantor chamado Leandro Borges. Inclusive, eu amo a vida dele. E aí, o que é que acontece? Eu escutava muito uma música dele que chamava Deus e Eu. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. E aí, naquele dia, eu entrei nessa live e eu disse, Senhor, eu tava com um bocado de remédio na mão pra tentar me matar. Eu disse, Senhor, se o Senhor não falar comigo aqui hoje, eu vou tirar minha vida. E aí, eu entrei nessa live, né? Que tava rolando. Quando eu cliquei, ele tava olhando pra câmera e falando assim, você não vai parar agora. Você não vai desistir agora. Ele tava falando com o pessoal da live, mas era pra mim entrar naquele momento. Você não vai parar agora. Essa depressão não vai te matar. Porque Jesus, ele já foi morto. Ele foi moído naquela cruz pra poder te dar a vida. Você pode morrer de qualquer coisa, mas de depressão você não morre porque a sua alma tem um dono e ele ainda sabe cuidar dela. Forte. Com essas palavras que eu tô te contando aqui, ele falou. E aquilo ali, naquele momento, me alcançou, mano. Aquilo ali me deu um... O norte, eu digo, Deus é comigo. Caraca. Eu tenho ele comigo. Ele não me abandonou. Ali foi seu encontro real. Ali foi meu encontro real, mano. Porque era no dia do meu fim, né? Foi no dia do meu fim que eu nasci. Então, tipo assim, quando eu fui alcançado, ficou difícil parar de falar dele, né? Foi na vida. E aí E aí E aí Obrigado.